Os óculos de sol da Buba são ideais para proteger os olhinhos do pequeno, possui estojo. Com 100% de proteção UVA e UVB, possui armação flexível e lenço em microfibra para limpeza. Os óculos de sol da Buba são perfeitos para passeios e viagens. Conheça todas as cores e modelos.